Quanto mais o tempo passa, mas eu te amo Quanto mais o tempo passa, mas eu te adoro Quanto mais eu te procuro, mas eu te quero Só não sei porque vivemos separados Eu te amo tanto, tanto, mas não posso compreender Porque esse orgulho imenso me separa de você Nós nascemos um pro outro, basta ver em nosso olhar Mas vivemos separados, como o sol e o luar Separados para o mundo, mas unidos pelo amor Brincadeiras do destino, meu grande amor Quanto mais o tempo passa, mas eu te amo Quanto mais o tempo passa, mas eu te adoro Quanto mais eu te procuro, mas eu te quero Só não sei porque vivemos separados Eu te amo tanto, tanto, mas não posso compreender Porque esse orgulho imenso me separa de você Nós nascemos um pro outro, basta ver em nosso olhar Quanto mais o tempo passa, mas eu te adoro Mas vivemos separados, como o sol e o luar Quanto mais o tempo passa, mas eu te adoro Quanto mais eu te procuro... Quanto mais o tempo passa, mas eu te adoro Obrigado.